Você provavelmente já sabe exatamente o que precisa fazer para atingir os seus objetivos e as suas metas de vida. Mas tem duas coisas, dois ingredientes fundamentais para você conseguir chegar onde quer. Mas quase ninguém utiliza essas duas coisas para realmente ter a vida que deseja. Fica comigo que eu vou te mostrar quais são esses ingredientes que se você não utilizar, dificilmente vai chegar aonde você deseja. A grande maioria das pessoas sabe exatamente o que precisa fazer para chegar onde deseja. Independente da área da vida que você precisa melhorar, independente do seu sonho, do que você deseja, é bem provável que você saiba exatamente tudo o que precisa fazer para chegar onde quer. Olá, meu nome é Stefan Rocha e esse é o canal Mente Forte. E se você gosta desse tipo de conteúdo, de autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal e controle mental, já se inscreve aqui no canal e deixa seu like e ativa o sininho também para receber as notificações a cada vídeo postado aqui no canal. Bom, hoje todo mundo tem acesso muito fácil a qualquer tipo de informação. Então fica muito fácil de saber o que você precisa fazer para atingir qualquer objetivo que você queira na vida. Se você quer perder peso, é muito claro e todo mundo já sabe que você precisa restringir a sua alimentação e praticar alguma atividade física para melhorar a sua saúde e acelerar o seu gasto calórico. Se você for buscar aí, em qualquer pesquisa na internet, como melhorar os seus relacionamentos, vai ficar muito claro que você vai ter que dedicar mais atenção, ter mais dedicação com o seu parceiro ou com quem você queira melhorar a sua relação. Se você quiser melhorar profissionalmente, esse caminho invariavelmente vai passar pelo estudo e o aperfeiçoamento constante das suas habilidades. Já melhorar a sua vida financeira, acúmulo de riqueza, vai passar pela sua redução de gastos supérfluos e o aporte constante e o estudo em algum investimento. Independente do que você queira para a sua vida, independente de quais áreas você quer melhorar na sua vida, as informações estão muito mais disponíveis nos dias de hoje mais do que nunca. Ficou muito mais fácil saber e entender quais as ações e as atitudes que podem te levar para o seu sucesso pessoal. Você consegue informações rapidamente de quais hábitos e atitudes você precisa executar dia a dia para atingir os seus objetivos pessoais. Mas tem duas coisas que são fundamentais e extremamente simples, mas que pouca gente executa. É justamente a falta desses dois ingredientes que acaba fazendo com que a maioria das pessoas não atinjam realmente a vida que desejam viver. Muito mais importante do que qualquer habilidade que cada coisa, cada área da vida exige para você chegar onde deseja, dois ingredientes não vão poder faltar e estão presentes em qualquer objetivo de vida. Disciplina e paciência. O grande problema nos dias de hoje é que com tanto acesso às informações rápidas e fáceis, há alguns cliques na palma da sua mão no celular, tendem a fazer com que as pessoas querem buscar resultados rápidos em pouco espaço de tempo. Soluções mágicas, fórmulas mágicas, algum passo a passo que se você copiar e colar, você vai conseguir resultado muito rápido. Como a gente sempre fala aqui, nenhuma mudança significativa de vida, nenhum grande objetivo de vida, você consegue atingir do dia para a noite com soluções rápidas. O desenvolvimento de habilidades, a automatização de hábitos e ações e o aperfeiçoamento de técnicas exige repetição e paciência de errar e corrigir os comportamentos diante dos obstáculos. Ficar durante 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos repetindo os mesmos hábitos com paciência e disciplina pode realmente mudar completamente a sua vida. Mas a grande maioria das pessoas já sente arrepio só de pensar em ter uma rotina de disciplina durante tanto tempo. O pensamento de longo prazo passa longe da grande maioria das pessoas. Todo mundo quer soluções rápidas e fáceis e resultados que apareçam em 1, 2, 3 meses. Ficar rico do dia para a noite, emagrecer em um mês, encontrar alguém, casar e ser feliz para o resto da vida, do nada, acontece assim do dia para a noite. Por isso é tão importante você controlar os seus pensamentos e os seus sentimentos. Porque vai ser quase impossível você acordar motivado todos os dias. É impossível acordar motivado todos os dias. Ainda mais quando você está executando tarefas repetitivas durante um longo período de tempo. Nesses momentos em que você não estiver motivado, em que acordar desmotivado porque não está vendo resultados práticos invisíveis no dia a dia, a disciplina e a paciência é que vão te manter no caminho certo e fazer você continuar executando as mesmas tarefas pensando no longo prazo. Quando vem o tédio e a gente não vê resultados práticos do dia a dia, a nossa mente tende a fazer a gente desistir e parece que a gente está perdendo tempo. Quando na verdade é o contrário. Se a gente está traçando um objetivo, executando tarefas continuamente, depois de um período de tempo você não vê resultados práticos, tão grandes, mas você vê alguma evolução e você para no meio do caminho, isso sim vai te fazer perder tempo. Todo esse tempo que você executou as tarefas, fez o que tinha que fazer e deixou para trás, é a sua vida que você está jogando fora. Quando se você tivesse continuado por mais um período longo de tempo, talvez você consiga atingir os resultados que você não está atingindo hoje. Isso é mais comum do que parece acontecer na vida de todo mundo. Muitas vezes a gente adia os nossos planos e deixa para depois. E quando vai olhar para trás, pensa que poderia ter começado antes e hoje em dia já estaria em um outro nível, em um nível muito melhor. Ou o efeito contrário. Para no meio do caminho e lá na frente vai se arrepender de ter deixado para trás um caminho que estava quase trilhado e você parou de fazer porque não teve paciência de seguir no longo prazo e executar as tarefas que tinha que fazer em um período maior de tempo. Isso faz com que as pessoas fiquem parando no meio do caminho e começando outro projeto. E para um projeto e começa outro. E acaba não realizando nada na vida. Quando se tivesse foco em apenas uma coisa, independente do que os outros estão falando, independente do que acontece à sua volta, você traçasse um objetivo e seguisse firme no seu plano, apenas aperfeiçoando à medida que o caminho fosse sendo trilhado, você poderia estar muito mais longe do que está hoje em qualquer área da sua vida. Exatamente por isso que o controle dos pensamentos e dos sentimentos é tão importante. Porque o resultado que você tem na sua vida hoje e que vai ter para o resto da sua vida não é fruto dos dias bons ou dos dias que você está motivado. Muito pelo contrário, todos os resultados que você tem e vai obter na sua vida é fruto das reações nos dias em que você está sem motivação nenhuma e que você não quer executar as tarefas que precisa, mas que sabe que tem que fazer para chegar onde deseja. É exatamente o que você faz nos momentos ruins é que vai determinar o rumo que a sua vida vai tomar. Disciplina e paciência. Independente do objetivo que você tenha na sua vida, independente da área que você quer melhorar, esses dois ingredientes vão estar sempre presentes. Você não precisa de mais mutilação. Você precisa de mais disciplina. É isso aí. Se você quer controlar cada vez mais os seus pensamentos, para ter mais controle racional sobre as suas ações e moldar o seu caminho para os seus objetivos, para ter uma vida que você realmente deseja e sonha na sua mente, então acessa o conteúdo que eu preparei aqui no link na descrição. São mais de 5 horas de aulas com ferramentas práticas que vão te ajudar a executar as ações necessárias no dia a dia para você controlar a sua mente cada vez mais, mesmo de acordo com o dia a dia que você tem com o seu estilo de vida. Você precisa controlar a sua mente para mudar o seu futuro. E é disso que se trata esse conteúdo. Domine sua mente e controle o seu destino. Controlando sua mente, você vai controlar cada vez mais as suas ações, automatizar as suas ações para serem executadas de acordo com o que você deseja e não com o que você está sentindo simplesmente. Você vai ter mais controle sobre a sua mente. A sua mente vai ter mais controle sobre os seus sentimentos. E aí sim, com o sentimento sob controle e a sua mente sob controle, você vai fazer exatamente o que precisa ser feito para atingir os seus objetivos. É só assim que você consegue se dar bem na vida. É só assim que as pessoas conseguem atingir os grandes objetivos. Então acessa agora mesmo o link que está na descrição, que são mais de 5 horas de aulas com ferramentas e conteúdo muito prático para você executar imediatamente, ao longo do aprendizado, as tarefas necessárias para você controlar a sua mente e dominar o seu destino. É isso aí. Se você precisa de mais disciplina e paciência no dia a dia para continuar no caminho certo dos objetivos que você traçou para a sua vida, essa mensagem é para você. Mentaliza isso, muda essa mentalidade, grava essa mensagem e continue em frente com disciplina e paciência. Ou se você conhece alguém que é procrastinador, algum conhecido, algum amigo, algum familiar que é muito procrastinador, que deixa para depois, compartilha esse vídeo com essa pessoa que você vai estar ajudando muito e mais do que você imagina. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like. E ativar também os sininhos para receber as notificações sempre que algum vídeo novo for postado aqui no canal. Disciplina e paciência. Independente do que você queira para a sua vida, não se esqueça, esses dois ingredientes vão estar presentes. Você queira ou não queira. Até o próximo vídeo. Tchau.